Música Dois namorados olhando o céu Chegaram a mesma conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim valeu Valeu encharcar esse planeta de suor Música Valeu esquecer as coisas que eu já sei de cor Valeu encarar essa vida que devia ser melhor Música Valeu 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 Leminski Você estará sempre vivo na nossa memória Música 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 Música